Rapaz do céu, eu tô encantado com a lindeza desse T7 Stele. Oxe, mas cadê o hominho? Mano, eu só falo uma coisa pra você, cara. Eu vou querer moitar esse trator e depois pra me dirigir um pouco, hein, mano? Rapaz, e só você falar que você tá invisível pra mim, que nem o último gameplay que eu fiquei? Caraca, mano. O pior é que o da última gameplay se virou Gasparsen. Quer ver como é que resolve, rapaz? Olha, eu entro dentro do trator, agora eu vou lá e saio e começo a aparecer, tá ligado? Ou não apareceu, não. Beleza. Tá começando o campo, mas rapazada, quem tá conferindo os episódios, ele tá muito bacana. Inclusive tem a playlist aí embaixo no canal, confere que tá muito bacana demais, galera. E ó, a gente acabou alugando esse T7 aqui, rapazada, pra gente testar. E essa plantadeira também, pra gente auxiliar aqui hoje no plantio do Sojão, no nosso novo campo também. Que foi pego praticamente esses dias, tá? É, mano. Foi bem recente que a gente comprou esse campo aqui. E lembrando, rapazada, só que a gente tirou uma coisinha, essa plantadeira aqui a gente realmente comprou, tá, mano? Ela é nossa, tá ligado? E rapazada, comente aí o que vocês acham do T7zão. Renan deve comprar? Sim, é claro. Comenta aí, imagina. Você comprou a plantadeira, homem? Comprei a plantadeira, homem. Tem que comprar? Caramba, não sabia dessa, galera. Achei que ele tinha pegado alugado. Então, mil desculpas aí, rapazada. Não sabia, mano. É nossa. Ó, como de sempre. Isso, como de sempre, eu vou pegar numa ponta, Renan. E você pega da outra que a gente vai finalizar esse serviço aqui no piscar de olho, mano. Bora que bora, galera. Será que o T7zão Bruto vai dar conta? Ah, rapaz, você tá louco. Muita nostalgia, mano. Ó, a sojinha selecionada, tá, galera? Não pode esquecer de jeito nenhum. Vamos arretar aqui. E é isso, simbora. É, os implementos desdobrando, batendo, né, cara? Ficou bem diferenciado, né, rapaziada? Ficou muito bom, mano. Muito, muito bom, mano. Uma coisa que eu mais curti do Farm Simulator foi os sons, velho. Isso, mano. Cara, eu tô com uma coisa na cabeça que eu não sei se compensa comentar, tá ligado? Deu um ladinho, mas o importante é o que importa. Ah, eu tô com uma coisa na cabeça que parece que o Farm... Que o pessoal não tá gostando tanto do Farm Simulator 22. Igual se o pessoal gostava do 19. Rapaziada, comente aí embaixo, mano. O que vocês estão achando do Farm Simulator 22? Tá legal pra vocês aí? Vocês estão curtindo, tá ligado? Do jeito que tá indo os negócios? É uma dúvida que vem na minha cabeça, tá ligado? Eu me vi isso na minha cabeça, mano. Porque parece que a galera não tá vendo os vídeos, mano. Igual era o FS19, mano. Isso. Não sei se é por falta de mod ou algo do tipo. Ou porque realmente não gostou do game, não agradou. Então comenta aí embaixo aí, rapaziada. O que vocês acham, mano? Ó, logo logo eu sei que vai começar a sair mod, tá ligado, rapaziada? Então pode ser que seja. Mas mesmo assim, mano, como o jogo é lançamento, eu acho que se o pessoal tivesse gostado tanto, Renan... Não sei, eu acho que o pessoal marcaria mais presença. Mas pode ser também aquela questão do YouTube, rapaziada. Porque o YouTube tá bugado. E não, tipo, não tá notificando vocês, tá? É muito importante, cara, que vocês aparecem sempre no horário certo, tá ligado? De vídeo. Cola aí, mano. Que sempre vai ter aí, velho. Que é na parte da manhã e da tarde, tá ligado? Tem um pouquinho de diferença no meu com o do Renan, mas... Vocês tá ligado que hora que é? É isso aí, rapaziada. Aqui no canal, aqui, voltando pros horários normais de antes, tá? Que é as 7 horas da manhã e as 19 horas da noite padrão, tá, rapaziada? Então, não perde aí todos os dias, de domingo em domingo aí. Vídeo zoom novo pra vocês aqui da série. E tá ficando muito bacana, galera. Ó, só pra vocês terem uma noção, rapaziada. O canal do Renan, por exemplo, é meio que uma... Mais ou menos pra vocês um exemplo, tá ligado? O canal do Renan tem quantos anos, né? 160 mil inscritos? Eu acho? Acho que ele tá, com 160 mil. E, rapaziada, acreditem, se quiser, rapaziada. O sininho foi enviado pra 100 pessoas aquele dia, não foi, Renan, no vídeo? Sim, continua sendo. Mano, é muito... É muito... Não tem noção, tá ligado, rapaziada? Mano, não faz sentido. 160 mil pessoas enviar pra 100 pessoas. Então, cara, confere teu sininho aí, tá ligado? Desativado. E comente aí embaixo se estão recebendo bastante notificação também. Todas as notificações do canal. É importante, mano. Então é isso, cara. Bora continuar pra play aqui, que eu acho que... Deu pra galera ter uma noção, né? Deu pra galera ter uma noção, mas eu quero falar uma coisa aqui. Galera, eu entrei em contato com o suporte do YouTube e tudo. Falei o que tava acontecendo, falei o que tava ocorrendo. Ele só dá 5 minutos, 10 minutinhos, que a gente vai entrar em contato com você via e-mail, que a gente vai analisar tudo aqui. Cara, você acredita que o YouTube teve a coragem de vir falar pra mim e tá tudo correto, não tem nada de errado, tá sendo enviado a notificação, sendo que no painel pra mim mostra que tá enviando notificação pra 100 e 130 pessoas. Mano, é verdade de mal, velho. Como eles falavam antes, Ana, eles falavam que mais ou menos enviavam pra 10%, tá ligado? Tipo do 10% do seu canal, que seria enviado as notificações, porque não tem como mandar todas. Eles disseram. Eu acho errado, tá ligado? Mas eles falaram que era assim, 10% do seu canal, cara, seria 1.600, tá ligado, pessoa? Esse cara enviou pra 1.000, pessoa. É muito errado, mano. Não, pera, 10% acho que é 16.000, não é? Deve ser, mano, acho que é. Cara, eu tô meio que bugado nas contas aqui, rapaziada, porque, né, vocês sabem como é que é, mano. Mas dá pra vocês serem, eu sou muito louco aí, rapaziada, de como é que é as coisas, mano. Complicado, né, galera? O YouTube, eu já esperava que seria isso, mano, porque toda vez que acontece algum bug, a gente vai lá e reporta pra eles. Eles, como sempre, ah, mas não tem nada de errado, a gente verificou isso, verificou aquilo. E tá tranquilo. Tanto é que uma vez, você lembra quando tá muito, muito bugado, igual dessa vez? Eu, o Fabinho, eu entro em contato com eles. E a gente teve que reportar o bug, gravou um vídeo, o que tá acontecendo, porque ele teve a coragem de falar pra gente no e-mail que não tinha nada de errado, tá ligado? É complicado, mano. A gente teve que fazer um vídeo pra mostrar o que tava acontecendo. E eles vêm falar que tava certo, mano. Pelo amor de Deus, ué. É, mano, o YouTube é uma coisa complicada, rapaziada, mas a vida que segue, tá ligado? Não esquece de comentar aí embaixo, mano, do jogo, tá ligado? Eu quero saber de vocês, do jogo, se vocês estão gostando. Isso tá pior que o 19 pra vocês, tá ligado? E é isso. É nóis, rapaziada. A vida que segue, logo, logo, vai ter modizão BR pra nós jogar, mano. Principalmente o mapa, que eu acho que a galerinha deve tá sentindo bastante falta. Com certeza. Então, vamos voltar aqui, que o foco aqui é no gameplay e o YouTube aí, que tá... Tá cagando pra gente, literalmente, né? Mas tá bom. É, agora que a gente precisa mais do apoio do pessoal, tipo... Rapaziada, o que a gente mais precisa é agora, tá ligado? Compartilhar, deixar o likeão pra nós, não pode esquecer, tá ligado? Isso aí vai ajudar bastante aí, mano. Mas é isso, simbora. Os horários de vídeo do canal, né? Pra acompanhar, porque... Não espero o YouTube lá notificar vocês, não, galera. Porque ele não tá enviando pra ninguém, rapaziada. Então, entra no horário certinho do canal aí. Ou um pouco mais depois, os 5 minutinhos depois do horário, que vai ter lá o vídeo pra vocês, mano. É isso aí. Mano, eu acho que hoje foi tão engraçado, cara. Eu acho que eu encabulei tanto com esse negócio do YouTube, mano. Que eu tô tendo um delay mental, cara. Eu vou falar daqui a pouco, eu paro. Eu esqueço, mas você tá ligado, né, rapaziada? Que é assim mesmo, mano. Agora eu levanto aqui. Ó, aqui legal, mano. Véi, se pá, vamos terminar, hein? Tá sendo rapidão, galera. Tem setzão aqui, bruto. Tá aguentando de boa a plantadeirona, rapaziada. Tomara que ele apareça em promoção. Porque se aparecer, vocês podem ter certeza, galera. Será o novo trator aqui da fazenda, mano. Vai ser estouro, hein, mano. Vai ser especial de bom, cara. Lembrando que também tem seu nosso, rapaziada. Comprando trator maior, lógico, né, rapaziada. Vamos comprar mais campo, mais coisa, tá ligado? Então, mano, o trem aqui vai só crescer, rapaziada. Vai ficar da hora. Sim. A gente tá com umas ideias muito doidas também, galera. A gente comprou umas estufas, tá ligado? A gente mexeu com alguns morangos, tomates, tá ligado? Um facinho. Que o alface paga muito bem, que eu fiquei sabendo aí. E, mano, vamos embora. Vamos crescer. Eu vou ler a fazenda aí como que dá, mano. Então, quer dizer que o Renan quer mexer com a moranguinha, ou, Renan? A moranguinha é bom, hein, mano? Você é louco? Cara, aqui na minha cidade, mano, tinha uma mulher que era parecida com o Kiki, sabe? Do mesmo jeitinho do Kiki, que tinha seu nome de moranguinha, mano. Por isso que eu falei. Pelo amor de Deus, mano. O pedacinho do Kiki, o pedacinho do Kiki faltou? Não, vai. Vou pegar o pedacinho que faltou, mano. E agora, cara, aproveitando que... Olha, mano, lá na frente parece meio que... Olha lá, rapaziada. Tem umas manchas marroms depois do campo, mano. Que estranho, né, velho? Eu acho que era o pneu. Eu acho que não, mano. Acho que meio que passou com a plantadeira ligada em cima. Ele fez meio que a marcação, tá ligado? Que plantou, mas não plantou. Mano, eu queria fazer alguma coisa lá nos animais que eu vi que tava faltando, cara. Mas agora eu não tô lembrando o que que é. Vamos lá, quem sabe eu lembro, mano. Vamos lá, vamos lá. Aproveitar que sobrou um tempinho, né, rapaziada? Cuidado, eu não saia a plantação aí. Que amassa e literalmente eu amassa, tá? Amassa, ele amassa? É. Não, desse jeito não tem jeito, mano. Eu não saia a plantação, foi metade embora. Eu tenho que lembrar o que que nós ia fazer, rapaziada. Vamos lá, um cantinho também pra nós postar a plantadeira. E começou a ficar apertado, mano. É o que eu falei, vamos ter que colocar o barracão, rapaziada. Colocar o barracão, organizar certinho, porque a galera deve tá louca já. É, galera, com tudo ao seu tempo, tá ligado? A gente vai arrumando aos poucos, vai deixando organizadinho, o quanto a gente pode. Acabou soltar. Tá, eu vou pegar aquele negócio, rapaziada. O que eu ia fazer, mano? Acho que a gente precisa, se eu não me engano, jogar palha aqui pras vacas. Deixa eu ver. Pra ter certeza, mano. É palha, palha, palha. Eu falei até no último vídeo, lembra? Realmente palha, então a gente joga uma palhinha pras vacas. Vamos pegar ali pro trator. A gente joga uma palha pra elas, tá ligado, rapaziada? Depois passa o tempo, mano. E vamos cruzar uns dedos aí pra ter certezão pra elas ter em promoção. Com a mocinha também. Já amassadinha ali na beiradinha, mas nada que afeta a plantação, mano. Acredita que eu fiquei boiando na hora que você falou pra mocinha, eu fiquei o quê? Pra mocinha também. É, acontece, acontece. Vamos parar aqui do ladinho pra ser, ó. Agora a gente pega a palha nossa aqui. Vamos guardar o gruto aqui debaixo aqui, né, galera? Galera, quem assistiu esse vídeo até aqui, comente a hashtag plantio aí pra nós, mano. Se mora. Hashtag plantio, hashtag soja, hashtag... Hashtag nem o Rony de ter segue. Ressegue? Segue. Segue nós aí, não. É, ressegue, é, pois é. Inclusive aí, ó, na roxinha também, aproveitando que o segue saiu junto aí. É verdade, verdade, interessante, galera. Mano, eu fiquei uns dias sem fazer live, mano. Porque eu tava meio que na correria aqui, mas tendo que voltar firme e forte, rapaziada. Principalmente agora, o YouTube não dando aquela moral pra gente mais, né? Não tá dando tanta força, tá meio que, né? Então vamos ter que focar lá na árvore, lá na live. Você viu que eu falei que foca na árvore? Vamos focar na árvore, galera. O importante é o que importa. Vamos embora. Vamos focar na árvore aí, ó, mais um. Mano, eu achei que aquele parte da esquerda tá preso ali. Meu amigo vai cair. Ó. Tá grudado, mano. Não sei como, mas tá grudado. É. Ah, você leva isso aí. Eu levo isso aqui na mão. Aqui, ó. Me vá. A sua quinta de volta. Eita, mas caiu mais outro lá. Olha. Olha. Ah, é melhor montonista do jogo, tá ligado, rapaziada. Não dá na moral, não, mano. Não dá na moral, não. Vamos voltar. Vamos voltar. Será que dá pra jogar ali? Não some, mano. Aqui não dá, não, galera. Tem que jogar lá em cima, Renata. Tem que jogar lá em cima. Tá aqui mesmo. E se mora, mano. Vai daí, homem. Vai comer palha aí. Não, vou todo. Tô tomando banho de palha aqui, homem. Não, pega aquele que tá lá fora, homem. Eu vou pegar. Calma aí. Tô dando uma olhadinha aqui. Tá, beleza. Vamos pegar o que caiu lá fora também. Jogar ali dentro ali e vai debulhar ele também, galera. Cara, deveria dar pra, sei lá, jogar meto automático, né, galera. Tem que apertar um por um, tá ligado? O negócio tem que continuar ligado aqui, gente. Eu vou apertar uma coisa ali e debulhando. Isso aqui só vai, tá ligado. O antigo era assim, não era? Cara, não faço ideia. Eu acho que é. Agora tem bastante palha pra elas, mano. Porque eu acho que tá faltando um pouco a feno hoje, cara. Tá vendo que tá no vermelhinho ali? Então, Renata, no caso, cara, Esse farm, no caso, ele mudou, tá ligado? O plantio. Tá vendo que o total tá escrito... Tá carregado o total? Tá no máximo? Você mudou o plantio? É, eu falei plantio, mas... Eu tô falando errado ele no começo do vídeo. Mas você tá ligado aí que tá carregado ali, né, o total. Do alimento dela. Então, não dá pra você jogar mais nada, tá ligado? Então, você tem que meio que completar um pouco de cada aí. Até dar mais ou menos o total. Dar mais ou menos o total, tá, rapaziada? Rapaz, é isso aí. É isso aí. Vamos focar na árvore lá, que nem o Stere falou. Quer dizer, na live. Segue nós lá na roxinha. Segue no Instagram também. Não falei isso não. Botei esconder. Se inscreva no canal. Fica com Deus. Um forte abraço. Falou. Fui. É isso aí, pessoal. Um abração pra vocês, mano. Desculpa que eu ia falar bastante aí, rapaziada. Que o YouTube tá meio que... Né? Não é a gente que vai dar a volta por cima, mano. Tudo tem um momento ruim. Tem um momento bom. E depois parece que pior. Mas tá bom. É nóis e falou.